O Ministério da Educação alterou as regras de funcionamento do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. A partir de agora, estudantes com renda familiar mensal bruta, acima de 20 salários mínimos, não poderão solicitar o financiamento da mensalidade. Antes, não havia uma renda máxima estipulada pelo MEC. O Ministério afirmou que a mudança tem como objetivo o aperfeiçoamento do programa. A mudança não tem efeito retroativo, ou seja, estudantes com renda acima do teto, que assinaram o contrato antes da publicação da portaria, não serão prejudicados.